Música Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 55 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quinta-feira está começando. A Operação Rede Criminal da Polícia Civil prendeu nessa quarta-feira bandidos especializados em roubos de veículos, principalmente no bairro Parque 10. Era lá que eles mais atuavam, na zona centro-sul da capital. Eles também são envolvidos com o tráfico de drogas e facções criminosas. As investigações duraram duas semanas e tiveram início após denúncias. Na delegacia, a polícia apresentou uma balança usada para a pesagem de drogas, além de armas e munições usadas pelo bando que roubava, furtava e adulterava veículos, além de traficar drogas na Comunidade União, Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Uma das armas caseiras estava marcada com símbolos de facções criminosas. Os bandidos atuavam em plena luz do dia. Cometiam os roubos, faziam a troca das armas, desmanchavam os veículos, depois eles voltavam para praticar novos roubos na área. Este carro e mais oito motocicletas, algumas delas já desmontadas e outras sem placas, foram apreendidos. Josué Oliveira Nunes, de 26 anos, que é proprietário da oficina onde foram apreendidos os veículos, Jader Paulo Printes de Azevedo Filho, de 20 anos, e Max Barroso Rodrigues, também de 20 anos de idade, foram detidos na operação Rede Criminal. A polícia recebeu muitas denúncias de furtos de carros e motos e quer identificar se os presos são os autores desses crimes. E agora, com a apreensão dessas motocicletas, nós vamos chamar as vítimas até a delegacia, será ouvida em termos de declaração. Nós mostraremos as fotos das pessoas que foram presas hoje pela equipe do 23º, para saber se é feito o reconhecimento, para saber se elas são autoras desses crimes de roubo e furto, ou se são apenas as pessoas que recebem essas motos, desmontam a oficina, que foi objeto da investigação, e revendem e passam para frente. O delegado também dá orientações de segurança à população. A ação que a gente passa é evitar ficar com a moto ou então com o veículo, com o carro parado em local ermo, ficar parado com o veículo no interior do veículo com alguma luz acesa, que indique que há uma pessoa ali dentro, evitar ficar em rua escura, com o celular ligado dentro do veículo, que a luz do celular também chama a atenção de quem está de fora. O trio foi autuado em flagrante por receptação qualificada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados à audiência de custódia, no Fórum Enoque Reis. E agora pela manhã, um avião caiu perto do Aeroclube, em Flores, zona centro-sul de Manaus. Quem tem os detalhes é Juscelio Paiva. Foi isso mesmo, segundo informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, o avião de pequeno porte caiu nessa área aqui, descampada, minutos depois de ter decolado aqui no Aeroclube de Manaus. A informação que se tem até o momento é que três pessoas estavam dentro do avião e três delas morreram na hora. Entre elas, o piloto e o copiloto da aeronave. Mais uma vítima fatal ainda permanece dentro do avião e o piloto e o copiloto estão na parte do lado de fora. Duas pessoas foram socorridas e estão sendo atendidas aqui próximo pelo SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros. Mais informações daqui a pouquinho na programação do Agora e a cobertura completa sobre a queda desse avião aqui na capital a partir das 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio. O avião modelo Embraer EMB 720 Minuano caiu por volta de 9 horas da manhã nesse terreno que você está acompanhando as imagens de uma empresa particular. Como o Juscelio Paiva disse, cinco pessoas estavam abortas até o momento, três delas morreram e infelizmente aí a gente tem essas notícias tristes, duas estão recebendo atendimento médico e a gente espera que as duas fiquem bem. Outras notícias, você vai acompanhar às 10h50 no programa da comunidade no nosso Agora. Nesse início de ano, a produção de bicicletas aumentou em quase 50%. E as vendas também. O crescimento só não é maior porque muita gente ainda tem medo de andar de bicicleta. E o motivo é antigo, a falta de estrutura nas ruas da capital. Estoque renovado. Olhando assim, parece que nem tem vendido, né? Mas é o contrário. Janeiro vendeu bem, acima da expectativa. O aumento nas vendas foi de 50% comparado a janeiro do ano passado. Todo mundo agora quer fazer esporte, né? E iniciando o ano, e os grupos de pedais voltaram a pedalar, as competições também, né? Então a turma está voltando a comprar bike, mudando também as suas bikes, né? Muda o ano, então muda também o modelo das bicicletas. É, não tem faltado gente interessada em bicicletas nas lojas. O perfil do consumidor é que às vezes muda. Tem aqueles que querem apenas pedalar, por esporte. Tem os que usam para transporte. E os ciclistas profissionais, como o Adilho. Esses aí investem mesmo. A gente tem que fazer manutenção periodicamente nela, porque é assim a nossa vida que está em risco nela, né? Você tem que verificar pneus, freios, marchas, todos esses acessórios. Esse aumento nas vendas refletiu na produção, que aumentou também, 49,8%. As indústrias de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram mais de 50 mil unidades em janeiro. Os bons números animaram o setor. A julgar por esse começo de ano, 2018 deve ser bom para a indústria de bicicletas. A expectativa é que no acumulado de 12 meses sejam fabricadas mais de 700 mil unidades. Apesar disso, o Brasil ainda tem importado bicicletas de países como China, Canadá, Portugal, Taiwan e Camboja. O Paulo, que usa a bicicleta para transporte, prefere os modelos nacionais. Ele percorre todos os dias 20 quilômetros, vai de casa para o trabalho e volta. Eu uso ela como meio de transporte, eu não tenho carro. Então, quando eu preciso me deslocar para algum lugar, ou eu vou de bicicleta, ou eu vou de carona, ou eu vou de ônibus. É gente como ele que faz movimentar a indústria de bicicletas. Mas os números poderiam ser melhores se tivesse mais gente pedalando nas ruas. Só que poucos se arriscam por medo de serem atropelados. As pessoas têm medo de serem atropeladas. Então, isso afasta os ciclistas da rua. Isso provavelmente, se fosse resolvido, aumentaria ainda mais o consumo de bicicleta e melhoraria o trânsito da cidade. Uma bicicleta a mais é um carro a menos. Entra ano e sai ano e é sempre a mesma coisa. Tem o IPTU e o IPVA para pagar. E não dá para escapar desses impostos. Os contribuintes ainda podem aproveitar para quitar os dois com descontos. Mas atenção, os prazos para pagar mais barato estão terminando. Newton comprou um carro com dois anos de IPVA atrasado. Parcelou a dívida e agora precisa quitar o débito para rodar com o veículo. Eu dividi ele cinco vezes. Agora eu paguei um e ficou mais quatro. Isso dos dois últimos anos? Dos dois últimos anos que foi feito. Agora ainda tem para frente? Ainda tem para frente ainda. Ainda tem em 2018 para poder regularizar. E você, já pagou o IPVA? Quem tem carro com a placa final 1 precisa ficar atento? O prazo para pagar com 5% de desconto vai até o dia 28 de fevereiro. Se preferir, pode quitar em março. Mas valor integral sem desconto. Quem perder o prazo pode ver um simples IPVA virar uma dor de cabeça daquelas. A partir do dia 1 de abril, ela já incorre em multa de 0,33% ao dia de atraso e mais o juro de 1% ao mês. Tem um outro detalhe. 90 dias depois do vencimento, o débito vai para a dívida ativa do município. Para quem tem veículo com placa final 2 em diante, é possível pagar o imposto com antecedência e ganhar 10% de desconto. Vale ressaltar que o bom condutor pode economizar ainda mais. Se você não teve multa nos últimos 3 anos, pode ter mais 20% de desconto. Para isso, vai precisar de uma declaração dos órgãos de trânsito e procurar a CFAES. Nós entregamos um formulário para ele. Esse formulário tem o campo próprio para preenchimento dos dados do interessado e anexar os documentos de declaração dos órgãos estaduais, DETRAN, Municipal, Manaus Trans e Polícia Aldoviar Federal, constatando que ele, nos últimos 3 exercícios, não teve multa referente ao seu veículo. No ano passado, o Estado arrecadou mais de 304 milhões de reais com IPVA. Já agora, em 2018, o montante arrecadado chegou a 40 milhões. Além do IPVA, tem um outro imposto que os brasileiros precisam arcar todos os anos. É o Imposto Predial Territorial Urbano. O IPTU paga a Prefeitura por meio da Secretaria de Finanças do Município, a CEMEF. E já que tem que pagar, por que não também conseguir aquele desconto? Pois é, o IPTU também pode ser pago mais barato, com 10% de desconto até o dia 15 de março. Bruno já se programou para pagar com antecedência. Justamente para ter esses 10% de desconto que estão dando para quem paga. Eu comumente pago em dia minhas contas e também quero regularizar antecipadamente. O IPTU pode também ser parcelado em até 10 vezes, mas o valor é sem qualquer desconto. Por isso, quem puder pagar logo agora vai economizar e ainda se livrar de uma dívida. E olha, mais cedo, o repórter Juscelio Paiva acompanhou uma manifestação de mototaxistas que parou o trânsito nas zonas sul e leste da cidade. O engarrafamento chegou a mais de 10 quilômetros. A categoria reivindica uma fiscalização contra os clandestinos. Juscelio Paiva traz os detalhes. Isso mesmo, um grupo de pelo menos 200 mototaxistas, eles ocasionaram isso aqui. Um caos na zona leste aqui da capital. Mais precisamente, nesse local conhecido como a bola do Armando Mendes. Ela ficou parada em todos os sentidos. De quem vinha da zona leste e seguia para o centro da capital. Ou até mesmo de quem vinha de áreas adjacentes do centro para as empresas do distrito industrial. E quem foi mais prejudicado foram os trabalhadores aqui do distrito. Muitos tiveram que seguir a pé. E olha só, além de filas, quilométricas, também de carros, ônibus no transporte público e principalmente as rotas. Já que os mototaxistas paralisaram aqui às 6 horas da manhã. Nós conversamos com o presidente dos mototaxistas e ele explicou o motivo dessa manifestação. Infelizmente o poder público se omite, deixa de complicar as suas obrigações. E abre precedentes para que isso ocorra. Inclusive vai deixar claro para vocês que haverá novas manifestações. Daqui, os mototaxistas seguiram em um comboio aqui mesmo pela avenida Buriti, na zona leste de Manaus. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Em nota, a SMTU informou que tem intensificado e combatido o transporte clandestino. E que só esta semana apreendeu 60 motos clandestinas, de mototaxistas clandestinos. Essas são as informações da SMTU. A gente vai trazer agora para você os destaques do nosso programa da comunidade, que hoje é apresentado por mim e pelo Emerson Santos. E ele já está aqui para trazer os detalhes para a gente. O que vai ter hoje no programa, Emerson? Muito bom dia, Márcia. Muito bom dia a você, nosso telespectador. Hoje nós teremos no programa da comunidade, destaque de polícia. Isso mesmo. No início da tarde desta quarta-feira, os moradores do bairro do Alvorada viveram momentos de pânico. Houve tiroteios, muita bala lá no bairro do Alvorada e você vai acompanhar tudo isso no programa da comunidade. E tem notícias também de um homem que morreu. E também o Centro Integrado de Comando e Controle, o SIC, vai passar a monitorar em tempo real os presos que usam tornozeleiras eletrônicas aqui no estado. Isso inclui também os que vão deixar o semiaberto do Compage, por decisão da justiça, que atendeu na semana passada um pedido da Secretaria de Administração Penitenciária do estado. Vamos trazer mais detalhes sobre este assunto. E também, Márcia e telespectador, nós vamos conferir em tempo real todas as informações dessa tragédia que aconteceu na manhã desta quinta-feira, às nove da manhã, aqui no programa da comunidade, dessa aeronave de pequeno porte, desse avião de pequeno porte. A perícia da aeronáutica já está no local e nós vamos trazer todas as informações em tempo real no programa da comunidade. Então não perde não, que é daqui a pouquinho, 10h50 da manhã, o nosso programa da comunidade. E também, hoje tem o quadro, agora estou chique, vamos falar dos penteados. Esse que você quer saber da tendência do ano, você vai conferir tudo isso aqui no programa. Para participar, 993217147. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50, aqui na TV em Tempo, no programa da comunidade. Márcia. Obrigada, Emerson. Só para avisar para você que está aí do outro lado, informações ainda de última hora com relação à tragédia que aconteceu às nove horas da manhã com a queda de um avião. Uma das vítimas resgatadas com vida, foram duas resgatadas, uma delas está considerada um estado gravíssimo. Está internada e o estado dela é gravíssimo. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho a gente traz outras informações no Agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho